E se Deus dissesse não para as coisas que você tem pedido, será que ainda seria atrativo para você ser crente? Será que você ainda iria querer ficar firme? Na verdade você adora a Deus de fato pelo que Ele é ou pelas coisas que Ele pode te dar. Entenda que mais importante do que estar bem ou estar mal, mais importante do que as coisas darem certo ou as coisas darem errado, é a gente estar firme em Jesus. Nada melhor do que viver verdadeiramente com Jesus. Ainda que a porta não se abra e ainda que a benção não chegue. Eu estava pensando um pouco sobre isso e querer dividir isso com você, querer dividir um pouco do que eu cantei no meu quarto. Vou ouvir. Pai, ainda que agora pareça que é o fim, eu vou continuar. Pai, ainda que as bençãos não cheguem até mim, eu vou continuar. Meu Deus, você é a rocha que eu firmei meus pés a amar. Minha fé está em ti, minha vida é sua, meus caminhos eu te entrego. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Senhor. Minha fé está em ti, minha vida é sua, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Te entrego, meu abanço Tudo é teu, Senhor Tudo E quando a música acabar Fica comigo Não me deixe só Quando o culto acabar Fica comigo Não me deixe só